E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos jogar Licença Explosiva Regular Show. Esse é um jogo da internet do site cartoon networld.com.br, você pode jogar, é gratuito. Eu achei esse jogo muito bacana e eu vou jogar agora. Vamos lá. Se inscreva no canal, dá um joinha. Isso ajuda na divulgação do vídeo. Vamos lá então. Tem nível ABC, eu vou começar no nível C. Vamos lá então. Os caras chato falando. Vamos lá então, primeiro teste, vamos lá. Vamos lá então. Gostei do jogo, baneiro. Eu vou jogar com Rigby. Partiu então. E aí, eu passei. Passei dessa fase. Passei do jogo, baneiro, eu achei maneiro desse jogo. Agora eu vou fazer o laço, né? Então, vamos lá então. Próximo. Vamos lá então, letra Z, que é o turbo. É uma turbo, letra Z. Passei. E aí, eu passei. Nível terminado. Você não pode fazer isso. É um jogo maneiro, cara. Muito maneiro. Vamos lá. Por ambos os caminhões, caraca. Vamos lá. Vamos lá. Tchum. 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 Caraca, sou muito cagão, cara. Ah, eu acho que eu vou repetir. Caraca. Vamos lá. Tchum. I love you! 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 No! Caralho! Caralho está meio! Pô, essa malha! Está saindo! Deixa eu ter que ter um ponto agora. Deixa eu dar um perto. Vou me dar o outro. Não vou gastar o pulo. Ai, caraca. Caraca, vamos lá então. Tá muito feio, tá muito feio. Caraca, muito bonito. Vai lá. No último é que eu tenho que soltar o cara trabalhando. Estou dando bola. Vai lá. Caraca, 10. Sou feio. Na moral. Bate para o próximo agora. Desviando. Não, tá ok. Não. Não, tá ok. Não tá ok. O que é isso? O que é isso? Caraca! Deixa eu ver mais um... saltando na estrada. Caraca, foi mal, foi mal. Eu fui ao filme onde estava o X aqui e acabei errando. Vamos começar! O que é isso? Você acha que tem algo engraçado sobre os stunts? Vamos começar! Ah tá! Ah tá, entendi, entendi. Sentar, né? Ah, acho que... Ah tá! Boa cara! Mais uma... E aí, rapaz! Volta as aulas! Vamos começar! O que é isso que faz aqui? Caraca! Agora ficou mais... Ficou mais sinistro agora, hein? Vamos começar! Vamos começar! Caraca! Ah, o tubo lá de cima lá... Vamos começar! Ah! 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 Não, não... Ah! 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 Muito caro! Muito cagão, velho! Caraca, muito cagão! A última hora. Let's get started! Let's get started! Let's get started! You think there's something funny about stunts? Let's get started! 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 Let's get started!